Bom dia meus queridos. Hoje é domingo, 20 de dezembro de 2020. O texto diz, a mais felicidade em dar do que receber, Atos capítulo 20, versículo 35. Paulo não estava se referindo só a coisas materiais. Ele incluiu dar encorajamento, treinamento e ajuda prática para quem precisa. Atos capítulo 20, versículo 31 ao 35. E Paulo nos ensinou com o exemplo dele como é importante sermos generosos ao darmos nosso tempo, energia, atenção e amor aos outros. Pesquisas científicas também notaram que o generoso é mais feliz. Um estudo disse que as pessoas sentem a felicidade aumentar depois de praticar boas ações para outros. Pesquisadores dizem também que ajudar outros faz a pessoa ter um senso maior de realização e objetivo na vida e satisfaz uma necessidade humana básica. É por isso que alguns estudiosos recomendam que as pessoas façam algum tipo de trabalho voluntário para terem uma saúde melhor e mais alegria. Todas essas pesquisas não são surpresa para nós. Afinal, aquele que nos criou já disse muitas vezes que ser generoso traz felicidade, segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Valeu meus irmãos amados. Um abraço a todos vocês. Até amanhã com as bênçãos de Jeová.